Meu nome é Aline Floerner, produtora do canal Estudante Estuda, professora e criadora do método QR2 de Estudo por Questões. Como fazer um estudo reverso com questões e obter o melhor rendimento em concursos com o método QR2? Ao começar a bateria de questões, leia a questão. Tem certeza da resposta? Segue o vídeo. Tem dúvidas, mas tem quase certeza? Pause o vídeo e reflita sobre a questão. Isso vai aguçar seu cérebro e ele vai entender e reter melhor aquele conhecimento. Responda e dê o play. Veja a resposta e anote sua dúvida. Repita isso para todas as questões. No final da bateria, releia todas as suas anotações. Amanhã, releia suas anotações e refaça a bateria. Veja se melhorou. Melhorou? Você está no caminho certo. Piorou? Releia suas anotações mais vezes e refaça a bateria até melhorar. As anotações e revisões frequentes vão fazer você subir de nível e vai melhorar muito nas provas. Deixe um comentário dizendo qual tema e disciplina você quer ver aqui. E agora, vamos para a nossa aula? A Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, é correto afirmar que quanto aos limites aos direitos fundamentais, segundo a Teoria Externa, a definição dos limites aos direitos fundamentais é um processo externo, extrínseco a esses direitos. A definição dos limites aos direitos fundamentais é um processo externo, extrínseco, se admite a resolução dos conflitos aparentes entre direitos fundamentais pelo juízo de harmonização, ponderação e pela aplicação do princípio da proporcionalidade. O núcleo essencial de um direito fundamental é insuscetível de violação. Porém, a delimitação do que é núcleo essencial dependerá da análise do caso real, concreto. Os direitos fundamentais são restringíveis, respeitado à proporcionalidade e à proteção de seu núcleo essencial. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, é correto afirmar que a Constituição Federal de 88 não previu, de forma expressa, a Teoria dos Limites, mas o dever de proteção ao núcleo essencial dos direitos fundamentais está implícito na Constituição Federal de 1988. Item correto. Segundo Gilmar Mendes, da análise dos direitos individuais, pode-se extrair a conclusão errônea de que direitos, liberdades, poderes e garantias são passíveis de ilimitada limitação ou restrição. É preciso não perder de vista, porém, que tais restrições são limitadas. Cogita-se aqui dos chamados limites imanentes, ou limites dos limites, que balizam a ação do legislador quando restringe direitos individuais. Esses limites que decorrem da própria Constituição Federal de 88 referem-se tanto à necessidade de proteção de um núcleo essencial do direito fundamental, quanto à clareza, determinação, generalidade e proporcionalidade das restrições impostas. Estudante estuda Inéditas 2021 Conforme a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, é correto afirmar que os direitos fundamentais não podem ser restringidos em situações de crises constitucionais, como, por exemplo, na vigência do estado de sítio. Item errado Os direitos fundamentais podem ser restringidos em situações de crises constitucionais, por exemplo, seção 1, estado de defesa, seção 2, estado de sítio. Estudante estuda Inéditas 2021 Conforme a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, é correto afirmar que os direitos fundamentais se aplicam apenas às relações entre o indivíduo e o Estado. E tem errado Teoria da Eficácia Vertical Os direitos fundamentais se aplicavam nas relações entre o indivíduo e o Estado. De um lado, um ente superior, Estado. De outro lado, um ente inferior, Indivíduo. Teoria da Eficácia Horizontal Efeito Externo Os direitos fundamentais se aplicavam nas relações entre particulares. Estudante estuda Inéditas 2021 Conforme a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, é correto afirmar que Os direitos fundamentais incidem diretamente nas relações entre particulares. Os particulares terão de cumprir os direitos fundamentais em suas relações. Item correto Teoria da Eficácia Direta e Imediata É a tese que prevalece no Brasil. É a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Os direitos fundamentais incidem nas relações entre particulares. Os particulares terão de cumprir os direitos fundamentais em suas relações. Estudante estuda Inéditas 2021 Conforme a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, é correto afirmar que A eficácia diagonal dos direitos fundamentais refere-se à aplicação dos direitos fundamentais em relações assimétricas entre particulares, como, por exemplo, nas relações de trabalho. Item correto Teoria da Eficácia Diagonal dos Direitos Fundamentais Os direitos fundamentais se aplicavam nas relações assimétricas, desigual entre particulares. São marcadas por uma flagrante desigualdade de forças, em razão tanto da hipossuficiência quanto da vulnerabilidade de uma das partes da relação. Por exemplo, relações de trabalho, marcadas pela desigualdade de forças entre patrões e empregados. Na descrição desse vídeo, temos links especiais, como acesso ao nosso Telegram e Instagram. Acesse lá e inscreva-se no nosso canal, além de ativar o sino para receber mais conteúdos que postamos toda semana. Até mais!